Bom, é o seguinte, meninas. Meninas e meninos do meu Brasil, hoje a gente estreia um quadro muito legal. Estreia um novo quadro, é Dance Models. Olha que legal, é uma competição, gente, de dança que a gente vai fazer aqui no nosso palco. Olha, tem pra todo gosto, tem gosto pras meninas, pros meninos, que olha, são modelos, gente, vocês não tem noção. Olha, as meninas são lindas, os meninos são lindos. Olha, essa competição de dança entre seis casais de modelos são do programa Conexão Models. Eles são lindos e prometem dar verdadeiros shows de agilidade, ritmo, aqui no nosso palco. E olha só, e o principal da notícia agora, viu, o casal vencedor vai ganhar um super prêmio, imaginou? Vamos conhecer agora os nossos primeiros casais? Dá uma olhadinha aí, três casais agora pra vocês, olha só. Quando eu recebi o convite pra participar desse programa, desse quadro de dança, que é um quadro novo, fiquei bem feliz, bem contente e, lógico, vou fazer o máximo pra dar o melhor. Também fiquei muito feliz e ansiosa porque é uma coisa nova, assim, né? Não tenho costume de dançar nem nada. Então, vamos dar o máximo também, com certeza, e a gente vai ganhar. Ter recebido o convite pra mim foi algo inesperado, mas, ao mesmo tempo, fiquei empolgada, ansiosa. Não sei como vai ser nos próximos momentos, próximas semanas. Fiquei bem contagiante, fiquei bem feliz, assim, e tô bem ansiosa agora. A gente recebeu esse convite pelo Conexão Models pra dançar no Dance Models e a gente aceitou na hora que a gente é atleta, já tá aqui sangue nos olhos pra competir, ainda mais com o Thiago, né, Thi? Boa. Então, a gente não pensou duas vezes, aceitou o convite, eu e a Ká, sou atleta, ela também, então vamos lá com sangue nos olhos pra ganhar o Dance Models. Minha maior dificuldade, acho que vai ser, dependendo do ritmo, assim, que eu não souber, tem coisa de rebolar muito, não sei, mas... Ah, eu tô muito animada, acho que a gente é atleta, a gente vai conseguir pegar qualquer coisa, mas na diversão. Minha maior dificuldade na dança, eu acho que vai ser os ritmos mais devagar, assim, se eu sou muito elétrico e tal, acho que vou sofrer um pouco pra me segurar. Mas acho que vai me tirar de letra junto com a minha parceira. Minha maior dificuldade vai ser aprender alguns passos, acredito que tem algumas danças, já como, né, do cotidiano nosso, e eu nunca dancei como o tango, ou algumas outras danças mais diferentes, acredito que essa seja uma das maiores dificuldades que eu vou enfrentar. Adorei os três primeiros casais que vocês conheceram agora. Olha, gente, aí, só gatos e gatas, né, vocês viram? Gente, o negócio aqui vai ser, olha, essa disputa vai ter sofrimento aqui, viu? A Dânia, nossa coreógrafa, tá ensaiando, já parece que já começou o processo. Bom, bom, os três outros casais, vamos conhecer? Olha aí. Então, foi a produção do Conexão Models que convidou a gente, não é verdade? Ligou e falou, e aí, topa? Topa. Vamos encarar? São corajosos? Então, vamos encarar, né, a gente tá aqui pra isso, a gente faz de tudo um pouco. Lógico. Então, essa dupla aqui, ó, vai arrebentar. Espera, amigo. Vai ser no mínimo engraçado. Fiquem perigados. Bom, a gente recebeu o convite pela Mega. Isso, a Rafa procurou a gente, perguntou se a gente tinha interesse em participar de um quadro novo de dança, foi, a gente ficou amarradão. Super aprovado. Isso, ficou super amarrado, afinsão de começar as aulas, esse quadro novo. E a gente vai ganhar na Gabi? Isso, então é pra isso, galera. Pode ter certeza. Ficamos ansiosos, pelo menos eu, ela também. Uma semana atrás, a gente ficou... Vai começar, vai ser meio tenso esse negócio de dançar. É, vamos se empenhar e vamos ver, né, o que vai dar. Espero que a gente consiga ganhar. Gente, eu sou péssima pra dançar, mas eu sou péssima mesmo, então assim, eu vou tentar. Igual, vou tentar o meu máximo. Vamos ver no que dá e vai ser engraçado, no mínimo, né? A minha dificuldade, eu acho que é por eu nunca ter dançado e nunca ter feito aula de nada. Essa eu acho que vai ser a minha dificuldade, não sei da Ju, né, mas a minha com certeza é essa. Mas acho que isso não vai me atrapalhar, porque eu tenho muita força de vontade e a gente vai conseguir. Eu acho que as dificuldades... Bom, se você se comprometer, ensaiar direitinho, dar o melhor de si, acho que não tem muita dificuldade não. Eu tô bem confiante. Eu tô bem confiante. Olha só, seis casais nessa competição, no nosso novo quadro, Dance Models, hein? Será que essa modelada vai dançar, gente? Uns falaram que é meio duro, o outro falou que é nordestino e que tem um remelete, mas será que tem mesmo? Bom, semana que vem vai começar, hein? E vocês, já tem os preferidos já de vocês? Já? Já tem? Já? Quem será, hein? Bom, semana que vem a gente estreia esse novo quadro aqui, Dance Models. Vocês vão adorar. Vão tirar a família pra dançar, porque vai ser sensacional. Tá muito divertido, né? Gente, só gente bonita, né? Uau, gostei, viu? Bom, é o seguinte, a gente vai dar uma paradinha. Banda e rock, vamos tocar uma aí pra gente, pra gente sair de break? E lembrando que daqui a pouquinho a gente volta. Não desgruda da TV que a gente já volta. Gente, uma semana maravilhosa pra vocês. Lembrando, semana que vem a gente tá de volta com muito mais. Beijo enorme no coração e até mais! Hoje o meu papo é super especial. Estou com este homem aqui, que é uma das vozes mais brilhantes do nosso Brasil, Agnado Raiol. Obrigado. Hoje a gente começa com um quadro novo aqui no Sensacional, Dance Models. Mandacaru, quando o fulor há na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão.